Música Você já imaginou o quanto seria prático encontrar tudo o que você precisa e o que sua casa precisa em um único lugar? Nas lojas Liderança é assim, você encontra tudo em roupas e calçados feminino, masculino e infantil. Tem ainda cama, mesa, banho, completa sessão de móveis, jogo de sofá, mesas, cadeiras e muito mais. A loja Liderança busca suprir todas as necessidades de sua família. Seu Ney Braga de Carvalho, proprietário da empresa, faz questão de atender a todos pessoalmente porque para ele o cliente é um verdadeiro amigo.